Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo com o que vocês estão, tudo certinho. E lá vamos nós. Nós vamos encher o pneu do carro e eu vou levar vocês, porque hoje não tem muito o que fazer. Muito o que mostrar, entendeu? Não é, meu amor? O que? Oiê! Oi! Então, onde você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje é uma noite bem trabalhada. Olha lá, Vi, ó. Um domingo abençoado, estamos bem. Vamos ver se a gente passa ali no parque. Olha lá o Zinque, ó. Um cachorro parecidíssimo com o Zinque. O Rex ficou até olhando, ó. Nossa, parece mesmo olhando assim. Isso que eu tô falando pra você, é que ele tá de fusseguir, ó. Ah, tirou, olha lá. Não, tá. Olha lá a cor, ó. Tá vendo? Lembrando bastante. Preto e marrom, grandão. É. Aí o Rex ficou olhando, ele passou em frente de casa. É que a gente foi assim, a gente viu o que nós fizemos hoje. My Love chegou do serviço e... Aí nós fomos... Ficou da minha casinha. Ah, é. Aí nós fomos levar o requinho e depois... Olha só a moto, tá vendo? Então... Passar aonde não deve. Agora vamos falar o que aconteceu. Sempre um sinal vermelho. Então. Pode ser sinal vermelho, pode ser sinal verde, não tem nem sabendo. Ontem, infelizmente, aconteceu um acidente em frente dessa farmácia, que eu já mostrei pra vocês. Fiquei sabendo hoje. É. A Rose contou pra gente, de manhã, quando a gente foi levar o Rex, duas motos se chocaram ali. Um rapaz, infelizmente, perdeu a vida. Ele tava trabalhando e o outro que não tava, entendeu? Que provocou o acidente, segundo informações, não aconteceu nada com ele. Deve ter se machucado, obviamente, mas não aconteceu assim. Se não aconteceu nada, o que não aconteceu nada, tava bêbado. Tava bêbado, né? Entendeu? Aí, olha só pra você ver. As pessoas não respeitam o semáforo. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, né? Que às vezes tem gente que fala assim, ai, mas é recém-habilitado. Não é mais recém, né, gente? Já tem dois anos de habilitação. Então, assim, recém é quando a gente tira a carta da habilitação e logo em seguida começa a dirigir. Mas o pouco, pouquíssimo tempo de experiência que eu tenho de habilitação, dá pra perceber, sabe? As pessoas que têm muito tempo de habilitação, muitas vezes, e que não respeitam a regra nenhuma. E aí se coloca em risco, coloca todo mundo no trânsito em risco, coloca, sabe? Então, assim, por causa dessas e outras que infelizmente acontecem acidentes. Então não custa você tentar, pelo menos, igual aqui na cidade. Vou ver se lá perto do parque da cidade tiver, essa plaquinha, tá falando. Lá perto de casa. E o pior, não sei se você reparou, meu anjo, mas ali naquela pracinha lá do semáforo, em frente da farmácia, eles colocaram lá, tipo, pra preservar a vida no trânsito, dirigir a 40, porque no centro da cidade, assim, gente, é 40, no máximo. Mais não. Sabe? Infelizmente. É. Mas voltando a falar de manhã, daí nós fomos levar o requinho, aí eu tinha comprado o pão ontem, congelei, aí hoje cedo a gente comeu o pãozinho e fomos deitar. Acordamos 11 e pouquinho. Tava frio, né? Quase, é, quase nem dia. Quase nem dia. Aí, My Love tava querendo comer estrogonofe, ele fez o estrogonofe lá de frango e... E aí a gente foi esse nosso almoço, aí descansamos um pouquinho, ele falou, ó, vamos lavar o carro, depois vamos lá no posto encher o pneu, pra... porque é bom, né, gente, já tem alguns dias já que a gente encheu o pneu, então já tá na hora, né, de calibrar novamente. E já tá aqui pertinho, gente. E aí a gente vai lá, dar uma voltinha lá no... perto do Parque da Cidade. E o de circo não fecha lá também. É, não fecha não. E o dia tá bonito, né, My Love? Tá sol, tá gostosinho. E... Como que dias... Não tá frio agora, né? É que o frio começa daqui a pouquinho, né, começa a anoitecer, começa a cair mais a temperatura. Mas tanto é que a gente vê até de camiseta mesmo. Sim. E a gente já tá chegando aqui no posto. Ai, tomara que não tenha muito carro pra encher o pneu, né? É, vamos ver. Já é aqui, ó. Deixa eu só virar aqui. Ah, não, não tem não. É, não tem. Graças a Deus. Saiu ali agora. Saiu. Quer ver? Ah, não. Não, não. Chegamos, gente. Aqui, ó. Aham. É 32, né? 32. Isso. 32 é o número do... Como que fala? De calibragem. Da calibragem, é. Deixa eu lá ajudar com amor. E bora lá encher o pneu. Prontinho, turma. Enchemos. Enchemos. Estava 29 nos dois da frente e 30 nos dois de trás. 32, tá bom. É. É. Vou ver, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Por onde nós vamos? Ah, tá bom. Por aqui. Por aqui. Um alquinho, né? Tem sempre que ter um alco no porta-luva. Luva. No porta-objetos. Para quando precisar, tá na mão. Mão, mão. Eu, 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 eu. Olha. Olha o cachorro. Eles adoram, né? Ficar com a rádio. É. Olha o cachorro. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E lá pra ali Fica o serviço do My Love A UPA bem ali atrás Olha que contraste Aqui o sossego faz harmonia Lá também é sossego faz harmonia Principalmente a harmonia Ai gente quanta gente Esse parquinho aqui é mais pra criança de até 8 anos Tá ali ó E aqui tem um córrego Gente mas assim Engana Que o cheiro tá agradável Mas pelo menos eles fizeram isso aqui ó Bonitinho ó Olha lá que legal Tá vendo turma que bacanudo Eu acho bonitinho ali ó Gente tem um vídeo que eu gravei com a Denancy Ali ó Nesse lugarzinho aqui ó Foi no comecinho de 2015 Não sei se alguém lembra Acho que não É muito antigo É aqui ó Bem aqui assim ó A gente colocou a câmera ali Sentou ali E a gente ficou batendo papo Olha só que gostoso Aqui é nossa Tá no vaso ó Ah é? Se for no chão Fica assim ó Grande Sério? Aquela planta que tá lá perto da palma Ah tá Bonita mesmo Olha essa árvore Ali tem academia A gente trazia dando uma soalhinha xadrez Essa cestinha A cestinha Com suquinho de maçã Com suquinho de sorbo com queijo Verdade A gente já trazia É verdade Aquela cestinha que abre assim né gente Aquela cestinha de palha É verdade Olha como cresceu E foi aqui né Aquele show que tava tendo A gente sentou ali em cima Né? Sabe quem que ia gostar disso aqui né? E o trundes Ah tá Olha o cantulho É Verdade Que lindo Aqui gente É tão bonito Será que tem peixinho ali? Vamos ver se tem peixe Turma Aqui o caminhozinho Aqui é planta também né? É Ai que belezinha Aqui gente Que belezura Belezura Antes Às vezes Eu não sei Faz um tempinho que a gente não vem aqui né? Tinha umas carpas Tem jacaré Aqui tem jacaré menino Mas tinha carpas aqui Mas tinha carpas aqui Eu acho que deve ter pra lá Mas tinha carpa aqui Tadinho né? Eu não sei se as pessoas não cuidam assim Mas eu acho que não tem mais peixe não Eu acho que não tem mais não Ali ó Ali ó Ali ó Academia Aqui tem um jardim japonês Foi Aqui na pedra Verdade O que? Você vê né? A gente vem assim pra cá A gente parece que até esquece um pouquinho das coisas né? Sabe? É uma coisa que eu não consigo Que eu acho tão bonito É tirar foto Fazer pose Tirar foto Sabe gente? Eu gostaria muito de poder fazer isso Eu acho que eu não sei fazer Eu acho que sempre eu fico Fico esquisito nas fotos Não fica legal Sabe? Já tiramos uma fotinho Ela tá ali tirando foto ali do Da árvore Ó Bonita Ficou legal Ali tem uma plaquinha Escrito assim ó Obra do artista Flávio C. Smith E desenho de Mia Não sei das quantas Homenagem aos 110 anos Da imigração japonesa do Brasil Setembro de 2018 Lindo né gente? Essa daqui ó Tá escrito ali ó Muito legal né? Não sei se vai dar pra ver Mas ó O avião E olha quem setou Bonitinho ali E aí aqui turma Essa passarena minha aqui Ó Essa calçadinha Vem lá Dando a volta No parque inteiro E olha só Que belezura Ah é muito gostoso né? Olha lá Esse postinho japonês Eu acho que deve ter peixinho ali Que o pessoal tá dando pãozinho Pra eles comerem Antes tinha uma fonte Lá assim Ficava tipo Água Mas isso faz muito tempo Às vezes eu Quando eu ia trabalhar Lá no hospital Lá em 2013 Mais ou menos assim Eu vim aqui Antes de trabalhar Passava aqui Sentava um pouquinho ali No banquinho Que também o hospital Que eu trabalhava à noite É pertinho aqui E E ficava aqui esperando Pra dar o horário Pra ir pro plantão Pra poder recarregar As energias Pra aguentar Uma noite de plantão Né gente? Isso quando caia No domingo Mas também não era sempre Vez ou outra Não é meu amor? É isso aí Vamos dar a volta pra lá? É verdade Mas logo falou uma coisa É verdade Não tinha Esses bloquinhos aqui Era terra Olha que bonito Essa planta né? É de branco Não é? Não sei Essa daqui eu não sei Mas era taioba Taioba? É parecido com taioba A gente come Ah é? Tipo covo Nossa A gente comeu bastante lá Também A dona Neuza fazia Taioba É verdade Não tinha esses bloquinhos Diferente Olha só pra você ver Como que muda as coisas Né? Essa parte É a parte que mais tem Verde É Aí no verão Com certeza Essa parte que fica Mais fresquinha Aí todo mundo Vem ficar aqui Nesse pedaço É Olha aqui ó Tô falando pra My Love Assim pra gente Poder fazer piquenique Tava ali um pessoal Tem várias pessoas Com aquela toalhinha Xadrezinha Vermelhinha e branca É legalzinha Muito bonitinha É E aí eu falei assim Ah deixa pra no verão Né? Quando tipo lá Pra umas 3, 4 horas Que é o horário que chove A gente vem fazer piquenique Aí já tem o laguinho A gente já aproveita e nada Ai Quadra Olha só que bacanudo Pimenta rosa Ah é É mesmo né É verdade Nossa Olha aqui gente Pimentinha rosa Olha aqui ó É A gente ainda tem Olha ali aqui Quantas ó É A gente ainda tem água Aí eu não gosto Acho ela forte É Olha ali quantas Olha isso aqui gente Presta atenção Olha quantas Olha aqui Olha só Bastante mesmo Podia ser frutinha doce né É né Vai Verdade Você tomou água e aí? Cloro? Tá ardente Sério? Como que é o nome disso? É Quadro de tênis 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 E aqui a gente já faz Agora a última corvinha Não Ainda tem outra corvinha Ali na frente É Pra gente poder Chegar lá na Será que são É um quilômetro e um pouquinho Tem marcado Tudo? É Acho que não Acho que é mais Não é? Não Porque antigamente Tinha demarcadas as faixas Não tinha? Tem Mas tem umas plaquinhas Acho que é um quilômetro E alguma coisa Não é muito Cada coisa né Não é isso? Não A volta inteira no parque Ah não sei não Será? É E prontinho Já saímos do parra aqui Agora meu amor Leva de volta Deixa eu dar uma zéada aqui Pra ver meu amor Aí Deixa eu ver Aqui tá de boa Mas vai sair Aqui vai sair o carro ali Prontinho Arrasou E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.